Olá pessoal, tudo bem? Marcos Rubão com vocês aqui mais uma vez, depois de vir de Paris para Estrasburgo, agora Estrasburgo, Munique. Vamos continuar aqui a rota Expresso Oriente, que é a última conquista que falta para a gente aqui no Eurotruc, tá bom? Só confirmando, a gente não está usando mods, tá? Nenhum mod por aqui. Hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, and this is our series about ETS true achievements, and this is Road to the Black Sea, Going East, DLC, and after Paris, now we are on Estrasburgo, and we are going to Munique, Buchan, just make the things clear, we aren't use mods, any mods, no one, just the game, original game, right? So, it's a short trip, I think, yeah, it is, and stay with me, give me your support, right? Voltei Positivo Tem calor aí? Frio, como é que tá? Calor aqui, né? Comecei a esfriar entre asso à noite. Tá bom, aqui tá difícil. Chove, mas não faz frio. Mas dá um ventinho, né? Nada, fica tudo parado. Uai, do lado do mar não venta? Não. Não. Cadê? Também não faz aquele calor como fazer lá na outra cidade também, aos 3 graus a menos. A maior intenção de mudar não foi essa? Foi, foi. A 2, 3 graus a menos, faz fereço demais. Os meninos já arrumaram a escola já? Já, então tô aqui estudando. Pé de casa? Aqui não, aqui não dá aqui de casa. A mesma escola, os dois? Não. A Tania é um pouquinho mais longe, mais perto também. Não tem nada longe aqui, né? A gente vai atrapalhando aí o ventilador, tu fala. Ah, relaxa. A gente vai atrapalhando, eu acelero aqui, ó. Além disso, lá. Ah, corta o som. Eu abro a janela. Não, não, não. Estrasburgo e Munique Estrasburgo É Só na Alemanha É, mas vai sair daqui, não sei onde vai terminar Acho que vai terminar na Turquia Como é isso? Tem que levar uma carga específica? Não, é Você não precisa ser em sequência não Mas tem que fazer naquela ordem Tem que fazer o sentido Da rota de Espresso Oriente Essa rota aí Era a rota das especiarias Foi quando O europeu descobriu Tempero Tempero inicialmente Nasceu pra não Deixar a carne feder Desculpa É pra enganar o mau gosto da carne podre Sabe disso, né? É Sim senhor Não tinha geladeira Que não deixa a carne estragar rápido E feder o sal, né? Não, também Mas isso aí veio depois Acho que veio junto, sei lá Mas os temperos foi pra Mas o sal não dá cheiro, né? Aí os temperos, as ervas é que Enganavam Enganavam, né? É E aí acabaram Descobrindo Como manter E acabou que aquele negócio de dar gosto Era bom mesmo e continuou Olha o farm Me chamando aqui, ó Tem um tratorzão aqui na minha frente É É Desde novembro, velho Nossa senhora É Um 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 Deve ter Uns três dias que eu não respondo nenhum comentário Ah, não tô animado, cara Você tem que tá Legal pra escrever Prepare-se para virar à direita Vire à direita Mais uma postagem Mais uma postagem Beta É o Beta agora? Isso, saiu o Beta Mas sobre o Beta ou já é o Beta? Saiu o Beta, velho Vou logo, já Já vou jogar Saiu com os dois? Ah, não sei Para aí Olha, velho Não, eu tô Leu a mensagem Não, eu só abri aqui no Discord Ah, é no Discord aqui? É, eu só cliquei ali e apareceu a imagem SCS, né? Não É... Rockstar Olha Olha Olha, não me xinga não que o vídeo aqui tem família que assiste, viu? Olha, dentro aqui Olha... Altos Vire à direita Retrabalhada Perfeito Aqui tem Retrabalhada Ah, mas você usou o Google? Foi Você vai confiar no Google ou vai confiar em mim? Sei lá Ó, beleza, hein? Vai lá no Trugsmoke Vai lá no Trugsmoke Vai lá no Trugsmoke Atualização 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 de pedágios italianos Sinais de distância com o sistema daquilo parecido Revisão de logos da empresa É, isso que eu ia te falar, eu tava reparando aqui Tramary Tá diferente aqui os negócios aqui nas empresas aqui na... Pelo menos na Alemanha, né? Achei diferente A gente não tinha observado, não? A gente joga, 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 joga... É, ficou uma tradução meio esquisita que a gente nem entende É por isso que eu faço um vídeo chamado Change Log Porque as pessoas pegam pra ler isso aí Não entende nada Não dá pra entender direito Ah, não E... É o que eu falei Eu não sei com... Ah, com o bobão lá Falei com ele, ele falou, ó... É... E ele não entendeu o que eu queria dizer Falei, ó... Os Change Log da SS são os melhores que têm Porque eles são textos Os das outras empresas não são bons Porque são apenas algumas palavras Aí ele não entendeu o que eu quis dizer, não Um animal Aí eu falei, não, deixa Animal de teta É... Nossa Senhora Aí eu falei com ele Não faz diferença pra você Porque você entende inglês Então pra você não faz diferença Mas pra outras pessoas que não entendem Faz diferença Desça a catracada nele É... É... Ó... O inglês não é um centro do mundo, não É... Tá doido, é... E eu falo Eu tenho um negócio agora que eu... Eu resolvi falar agora que... Esse negócio de estudar outra língua Hoje é bobagem É uma grande bobagem É igual o... Caixa eletrônico Não vai ter mais dinheiro Não vai ter mais É... É... Escola de idiomas Não vai existir mais Sabe por quê? Por quê? Vamos supor que você é casado Acabou de casar Você vai fazer esse valor de e-mail Lá na China Tá com seu celular na mão Você vai lá e fala pro celular assim Traduzir pra japonês Ou China, sei lá É... Quero pedir não sei o quê Quer comer Onde que eu consigo comprar O Google vai lá e repete pro cara O cara entende Fala num negocinho Aí você ouve Tá bom O Google pega O Google pega e traduz só português Ah, mas Google traduz mal traduzido Depende Se você for formal Ele não traduz mal Tem que ser formal Não adianta ficar usando... É... 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 Porra bicho Que tem aqui no Brasil Isso não vai Não vai Ele pode falar pra nós Às vezes A mulher do Google até fala uns negócios meio... Meio engraçado Então às vezes até que o Google tá entendendo entendendo. E aí cada país, né, o Google vai entendendo. Mas a priori, não. Mas se você for formal, tanto que o tradutor que eu uso, ele cobra pra ser informal. Porque é o informal que é o negócio, fi. Traduzir esses negocinhos assim, gíria, aí é que tá. Pois é, se o cara falar em gíria não dá certo. Por exemplo, se você pegar é... Shoulder. O que que é Shoulder? Na linguagem de dirigir. De estrada. De estrada. É. É o caminhão parado, né? Shoulder é cotovelo. Mas não, mas não é um caminhão parado, né, sabe? É acostamento, veículo no acostamento. Truco é um shoulder. Não tem nada a ver com tem caminhão no cotovelo. Ó. É, dá pra entender se for traduzir no Google. Cotovelo da estrada? Ah, beleza. Cotovelo da estrada. Mas se o cara tiver com o cotovelo reto? Aí não quer dizer nada pra ele. Eu sei que eles iam aumentar o slot lá do MP. Calma, jovem. Calma, jovem. Calma. Eles estão tendo que refazer, jovem. O trabalho deles, jovem. Tenha paciência. Eles perderam, sei lá, seis meses, quatro meses. Dizem que tem um negocinho aí, né? Um negocinho? Que negocinho? Dizem que tem um negocinho aí pra mais de oito. Ah, é? Tem algum esquema? Não sei. Não sei se é verdade. Não sei se é. Não falo nem que tem, nem que não tem. Quem sabe que tem, não fala que tem. E quem não sabe que não tem, quer saber ou não tá nem aí. Eu só falo... Eu só falo... Eu só falo que não tá nem aí. É, eu também não fico correndo atrás de notícia, de não sei o que. Ah, isso no momento não é notícia, não. É gambiarra. Não, eu tô dizendo como eu não tô nem aí. E se a SES pegar e pegar quem que tá compartilhando... Mas eu acho que é papo. Eu tô naquela agora. Só acredito vendo. Fiquei velho. Diz que quem tem não pode mostrar esses negócios que é muito segredinho, você não vê. Me manda um print aí. Muita conversa. É, muita resenha. Estamos chegando em Munique. Ali na frente nós temos o belíssimo estádio do Bayern de Munique, que deveria estar... É, na verdade ele fica vermelho só em dia de jogo, né? Na verdade ele tá na cor do outro time, né? Que o Bayern comprou a outra parte, né? Mas tudo bem. Quer dizer, diz que comprou também. virem à direita. Não sabe também. É, eu ouvi falar que... que o estádio não tinha uma cor fixa porque... tem o 1860 Moutin, que é branco e azul, e o Bayern de Munique que é branco e vermelho. Esqueça isso. Aí nos dias do Bayern... Dependendo do time... É, aí dependendo do time ele tem uma cor no jogo. Aí o Bayern queria... Não, acho que... É, o Charlie Verner mesmo. O outro time é pobre, sabe? Sim. Virem à direita. Você acha que quem reformou os estádios lá foi... foi os times ou foi o governo? Acho que foi o governo. Claro que foi. Eu já te contei o caso do Real Madrid? Não. O caso do Real Madrid é um caso... Real Madrid foi resgatado, cara. Real Madrid dos anos 80. Acho que é os anos 80, 90. 70, sei lá. Teve um ano aí que ele não... Teve uma década aí que ele não estava arrumando nada. Aí a Prefeitura de Madrid comprou o CT de 8. Eu não sei se o CT hoje é do Real Madrid de novo. A Prefeitura de Madrid comprou o CT pelo valor que valia e alugava por 1 euro para o Real Madrid. e pagou uma fortuna. É, a Barcelona também fez isso. A Barcelona tem um projeto de estar de novo. É, mas a Barcelona está quebrada. A gente não está quebrando tudo. Não sei se vai rolar que está quebrado, né? Estou quebrado. Estou quebrado. Salários aí... O time que tiver dono vai estar bem. Mais ou menos. Mas... não há garantia de estar. Mas... O time que for... O bairro de Munique é contra esse negócio de comprar. Porque o bairro de Munique é rico. Se ele fosse pobre ele não ia ser contra, não. Por que ele não divide lá igualmente a receita de televisão lá na Alemanha? Ele é o que o Flamengo quer ser no Brasil. Só que... os outros times descobriram que sozinho o Flamengo não cria campeonato, né? Não dá, né? É, não dá. O Flamengo vai me desculpar, mas... você tem isso de importância. Olha no passado. Quem foi o Flamengo no Brasileiro no ano passado? Por que ele ia ganhar mais? Vire à direita. Ah, mas ele chegou em segundo. Mas deu emoção? Atlético não deu emoção nenhuma no campeonato. Não parou de ganhar. É, ponto corrido eu preferia antigamente. Ah, não. Eu gosto de ponto corrido. Regularidade. Você tem que pensar com a cabeça desde o início. É, tem que... tem que... ser inteligente, né? É, tem que programar. Tem que fazer o que bom técnico faz. Saber poupar. que às vezes o time não tão bom ganhava, né? Por isso que os brasileiros estão perdendo. É, porque dependia de um jogo só. É o que o Atlético aqui em Minas a final do Mineiro foi um jogo só. Aí o Atlético não concordava com isso. porque a diferença técnica dele para os outros. E se fosse um jogo só o Fortaleza tinha eliminado o Atlético naquela época lá. Hã? No primeiro jogo. Ah, meu Deus do céu. Se fosse mais, talvez o Atlético entrasse com mais gato. Não. Aquele jogo ali o Fortaleza ninguém esperava o Fortaleza. acho que nem o Voivoda sabia que que ia vir daquele jeito. O Fortaleza era todo mundo pensou ah, o Rogério Senna e saiu. Acabou. Aí o Voivoda veio o cara desconhecido e o Fortaleza tá aí. Ele tá só tomando fumo na Libertador. Ah, mas vai lá, cara. É melhor tá lá ganhando dinheiro. É, primeira vez onde o time do Ceará você sabia que ganhou um milhão acho que é um milhão e meio de dólares pro jogo. Ah, tu sabia não. Pois é, tá ganhando tá perdendo mas tá enchendo o nariz de dinheiro. Então tá aprendendo. Tem que ganhar casca, filho. Não adianta. Não adianta. É o que é o que faltava pro time do Atlético. O time do Atlético tinha aquela aquela euforia sempre foi um time raçudo. aí quem botou a mão lá no time do Atlético naquele ano foi o Ronaldinho. Falei, gente pra ganhar. Eu sei ganhar. Olha pro papai aqui. Papai sabe ganhar. Fica tranquilo com o papai. Papai resolve. agora com esse time juntou três cara que veio da Europa cara que treinou com o cara que já ganhou então o cara já conversou o cara já conviveu com o jogador bom tem o Hulk tem o Hulk multicampeão no Portugal no Japão na China o cara o cara falou gente ganhar é assim 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 assado molecada não tem diferença a diferença é que aqui não é sair correndo aqui é tocar bola é pensar é usar a cabeça e ser frio tranquilo o Hulk perdeu o pênalti pro Palmeiras custou a vaga na observei o Atlético tá invicto na Libertadores a 15 jogos 15 pois é perdeu o Palmeiras em dois empates e eu achei um absurdo vantagem dentro do Brasil de gol fora de casa achei um absurdo eu quando o Palmeiras quando eu vi que o jogo foi empatado acabou o jogo o que o Atlético perdeu eu fiquei surpreso a Copa do Brasil não tem mais isso não deram pra ter isso não o Atlético não foi eliminado por causa daquilo o Atlético foi eliminado porque não fez gol vire a direita acabamos o Atlético a única coisa que o Atlético perdeu foi sem perder pois é empatou e perdeu de tão fora e arrumou um técnico que pode dar tudo errado pode dar tudo errado pode dar tudo errado mas o que é a coisa mais difícil de você conseguir você entrar no lugar de alguém e você continuar o trabalho e ir adaptando pro seu jeito e do jeito do cara que tava lá e o cara tá fazendo isso ele é muito melhor do que o Cuca muito melhor do que o Cuca muito melhor eu confesso que eu não tô acompanhando mais futebol sem o meu time eu não fico seu time empatou com o time guerreiro que o Atlético está ficando cada vez mais um time chato de ganhar fora de casa antigamente eu brincava que era era time de pedreiro você olhava pros cara os cara não tinha cara de jogador não tinha cara que tava voltando da reforma né aquela brincadeira de pelada só tem peladeiro aí você pegava agora não agora já tem já tem uns carinhas mais ou menos já tem base já enxerga o Atlético presta muito jogador pra lá também já tem uma estruturazinha boa não tem dinheiro igual o Fortaleza mas já consegue ficar na primeira divisão pessoal aí valeu dois de seis tá então no próximo vídeo a gente faz a próxima cidade beleza um abraço fique com Deus falou lembrando a gente tá fazendo esses vídeos na 1.43 tá valeu falou tchau 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 tchau